Gente, lembra daquele vídeo do parkour? Então, sei que eu acabei ele, mas olha só Olha que legal Mas não, eu deixo no modo criativo É pra isso que eu deixo aquele fogo de ativo Modo de ativo Deixa eu me arrumar os criativos Peliu o que é aqui para ir para o game mod Eu vou atender a porta Notei Espera aí, cara, mas infelizmente Esse mapa foi tão roubado, mas tão roubado Eu tenho que destruir teu mapa E eu fico mãe de boa Se você já é fã da série The Love House Já conhece os irmãos Ron e Ivo Eles são amigos da família Love A família que eu aprendi Deixa Infelizmente Não foi tão lixo, mas foi um lixo Mas, tipo Essa descura Deixa real Me deixa tudo totalmente Bom Cadê, 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 cadê Não fica totalmente real Mas, cara Essa é uma foto roubada de imagem Não tem como Ah, mas ela vai espudir Não tem como A próxima é uma árvora O problema Aqui não posso colocar Pone TNT Nesse má A gente teve toda essa merda Eu vou machucar o branco Não vou machucar o branco Que assim Uma panela Não pode Caraca Que droga Uma fonte aqui Mas tem um problema Nesse mapa Um problema não O problema é Que não pode mais fazer parte dele 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 Menos esse que eu achei muito legal Olha só Mas olha Do outro lado O que temos desse lado Pistões Que não pode mais fazer parte dele Não pode mais fazer parte dele Agora eu não tenho como não. Vai ter uma hora aqui pra destruir ela. Vou destruir aqueles, vou destruir os palmas. Já tá demorando muito. Não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Não acredito que eu fui tão burro a chegar no ponto de não saber acender uma tênita. Não acredito, não acredito que eu fui tão burro. Não acredito que eu fui tão burro, não acredito que eu fui tão burro, não acredito que eu fui tão burro. Não acredito que eu fui tão burro, não acredito que eu fui tão burro, não acredito que eu fui tão burro. Não acredito que eu fui tão burro, não acredito que eu fui tão burro, não acredito que eu fui tão burro. Não acredito que eu fui tão burro. Acabei cortando sem querer.